Bom dia meus amigos, Cata Belarmina aqui da Tomate Acordeons preparando para enviar esse belíssimo acordeon sétimo soprane de fabricação escandalho 13 registros no teclado 6 registros na baixaria é um acordeon quarta de voz oitavada e quinta de voz na baixaria vai agora pela parte da manhã pelo Gerson Luiz Porto Mauá, Rio Grande do Sul nosso amigo Gerson já comprou um andalapê conosco e agora esse belíssimo acordeon quarta de voz oitavada tamanho grande e profissional desmanche lateral lindo né saiu no valor apenas de 6 mil reais sanfonão Gerson, parabéns pela aquisição Tomate Acordeons, bom dia, bom trabalho a todos sucesso sempre, abraço